Este programa é livre para todos os públicos. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que os homens carreguem nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estamos ao vivo, direto da Hermida, da Mãe Rainha, para rezar com você em casa, pela sua família. Nós estamos unidos ao coração do Santo Padre, Papa Francisco, que recebe em Roma famílias do mundo inteiro no décimo encontro mundial com as famílias. E nós, da Canção Nova, nos unimos de coração. E quero rezar com você, pela sua família. Diante de tantos desafios que nós vivemos em nossas casas, nós queremos, com a igreja, pedir a intercessão de Nossa Senhora. Pedir a intercessão também hoje de uma muito especial. Eu trouxe aqui para o Terço Mariano, a imagem de Santa Zélia, São Luiz Martim, para que nós possamos também olhar para este casal santo, inspirar na vida deles esse caminho de santidade que nós somos chamados a viver. E o tema do Encontro Mundial das Famílias é este. Amor familiar, vocação e caminho de santidade. A família é chamada a ser santa. Então vamos rezar pelas nossas famílias? Vamos. Vamos. Com alegria e com o Padre Fidelis. Sua bênção, Padre. E nós estamos também, Padre, nas vésperas da solenidade da festa de São João Batista. Sim, porque este ano, na sexta-feira, dia 24, é celebrada a festa do Sagrado Coração. Então a festa de João Batista, do seu nascimento, foi antecipada para amanhã. E quem não celebra a festa junina, que tem sua origem na festa de São João Batista, que diz que isso vale para todos nós. Ele, Jesus, tem que crescer. Eu devo diminuir. Ele que apontou Jesus. Ele nos conduz a Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quero também acolher o Fagner conosco hoje. Bem-vindo. Muito obrigado, Sônia. Sua bênção, Padre. É isso aí, rezando já nesse início, né? Santo Terço, pelas famílias. E quão forte foi ver essa imagem aqui, Sônia? Sim. Essa imagem, até o câmera puder pegar essa imagem, porque é muito forte, onde a gente está acostumado a ver ali os santos, né? Ali os padres, ali os religiosos. Mas ver uma imagem ali de um casal juntos é uma bênção. Isso para dizer para você que é família, que é casado, que é casado, esposo, esposa. É possível ser santo aí, através do seu matrimônio, através da fidelidade. É possível. Por isso, vamos nesse dia aí pedir o auxílio da Virgem Maria e dos santos, para que nós possamos aí ser santos. Amém. Quem está conosco no violão hoje, Fagner? Hoje é o Hamilton. Bem-vindo, Hamilton. Uma paz para você. E vamos rezar pelas nossas famílias. Você em casa também. Se você pode, reúna a sua família aí para rezar conosco esse Santo Terço. Quero também rezar pelas famílias que estão conosco aqui na Irmida, Mãe Rainha. Vamos acolher uns aos outros com uma salva de palmas? Na alegria de estarmos juntos nesse Terço. Que bom que você veio. E você representa a sua família. Quero me unir em oração com você. Quero rezar pela recuperação da saúde de José Luiz de Oliveira e Tassiana. Rezo também aniversário da Márcia Luzia, que acompanha em casa. Também quero colocar a caravana de Taubaté. Coloco também a família de Edilson, Belém do Pará e a Marineite. Rezo também pela Diana e a Jaldira. 16 pessoas de Taubaté. Levante a mão. Ali. Bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Rezo também pela alma da Antônia de Oliveira da Silva. Pela saúde do Hélio Casimiro. Pela saúde das famílias de Tessaro e Guzmão. E também acolhendo as intenções do coração do Padre Fidelis. E essa que está em suas mãos, Padre. Pela família Mendonça, em especial Alicia Susana. E também pela saúde da Senhora Maria Helena Sena, de Iguabá Grande, Rio de Janeiro. Atenção, Sfagner. Quero rezar pela Helena e Emmanuel, lá de Natal. Eles agradecem pelos 30 anos de matrimônio, celebrado no próximo dia 27. E pelo dom da vida de seu tio Aurino, 73 anos, aí no dia 28. Rezo também pela recuperação da sogra do Hamilton, dona Margarida de Prado, lá de Ubatuba, que também acompanha a gente. Também quero rezar aí, especialmente pelas famílias que se iniciarão nesse próximo sábado, aqui da comunidade, a Ju, o Wagner. Verdade. Também irão aí viver esse grande momento, onde receberão o sacramento do matrimônio. Rezamos por todos vocês. E em breve o Fagner também com a Rafaela. Isso aí, já rezando por isso também, nessa intenção. Vamos colocar também aqui aqueles que estão em preparação para a vida matrimonial, os casais de namorados, os noivos, entregando a sua vida à Nossa Senhora. Quero mandar um grande abraço para Natalina e Valmir, de Campos do Goitacazes, companheiros de oração, rezam conosco em casa. E quero convidar você, neste momento, a pensar na sua família. Pensar nos membros da sua família, aqueles que moram com você. Também colocando as lutas e as dificuldades que a sua família enfrenta. Eu tenho as minhas. Os meus pais também têm a deles. Que nós possamos nos unir com a igreja. Trazer aqui todas as famílias. A luta de cada uma, pedindo força de Deus. Que nós possamos seguir firme com o matrimônio. Espelhando naqueles que trilharam esse caminho de santidade. Eu me recordava de algumas lutas de Santa Zélia. E uma delas que me chamou a atenção, que ela teve câncer. E ela foi em peregrinação para Lourdes, pedir a cura do câncer. E ela não foi curada do câncer. Então eu fiquei pensando, como foi que Santa Zélia viveu a enfermidade na família? Que nós possamos conhecer a vida dos santos e ver que é possível. Enfrentar também as nossas lutas, as nossas dificuldades. Eu tenho encontrado com muitas mães que estão com depressão. Ao deparar com uma situação difícil com os filhos. Quero dizer para você, mãe, que você possa entregar a sua luta nas mãos de Nossa Senhora. E pedir essa força de Deus. E não desanimar. Mas nós possamos nos unir em oração. Para que Deus venha em nosso socorro. Então, que esse texto possa encorajar muitas famílias que estão aí desanimadas. Com o filho nas drogas, com o marido no alcoolismo. Quem sabe, adultério na família, falta de reconciliação. Esses dias nós precisamos estar unidos ao Papa. Que vai falar ao coração das famílias. E olha que bênção. A TV Canção Nova começou hoje essa transmissão. Para que toda a família possa viver esses dias de reflexão e de oração com a igreja. Com o Santo Padre e o Papa Francisco. Então, apresente a sua família Nossa Senhora. E vamos rezar juntos esse texto. Quer colocar alguma coisa, Padre? Só quero lembrar a família que reza unida. Permanece unida. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. E está sentado à direita de Deus, Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No meu coração vem assim muita luta de muitas famílias. Que tem gente doente em casa. Então eu quero mesmo convidar você. Reza esse texto pensando na sua família. Apresentando cada pessoa a Nossa Senhora. No primeiro mistério nós contemplamos a ressurreição de Nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Vem a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Sagrada Família, rogai por nós. Segundo o mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Terceiro mistério nós contemplamos, a vinda do Espírito Santo. Pai nosso que saia do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. São João Paulo II, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Sagrada Família, rogai por nós. Último mistério, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os decretados filhos de Eva. A vós, os piramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois deste destino, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu quero convidar você, em sua casa, com sua família, a viver esse encontro mundial com o Papa, rezando a oração oficial das famílias. Esta oração eu deixei lá no meu Instagram, Sônia Venancio CN. Você pode depois lá rezar essa oração com a sua família. É a oração oficial que se reza lá no encontro mundial com as famílias, com o Papa. E nos próximos dias, eu estou deixando a meditação para cada dia. Ou seja, tudo que se reza lá, você pode rezar na sua casa. Viver esse momento com a igreja, com a sua família, unidos ao coração do Santo Padre, com as famílias. Estão lá no meu Instagram, Sônia Venancio CN. Eu já postei lá a oração oficial, a meditação de hoje. E até domingo, eu estarei colocando as meditações, para que você viva com a igreja, esse momento tão importante pelas famílias. Vamos nos consagrar a Nossa Senhora, entregando a Nossa Mãe, as nossas famílias. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Vamos agora receber a bênção final Hoje especialmente pela intercessão De Nossa Senhora de São José e desse santo casal Santa Luís e Santa Célia, os pais de Santa Teresinha Pela intercessão De Nossa Senhora de São José e de São Luís e Santa Célia Abençoe-vos e todas as famílias aqui no Brasil e no mundo inteiro Para que possam seguir O modelo da Sagrada Família de Nazaré E que a bênção de Deus Todo-Poderoso Do Pai, do Filho e do Espírito Santo Desça sobre todas as famílias E permaneça para sempre Amém Quero agradecer você e casa que rezou conosco Lembrando que se você quiser adquirir essa imagem Na sua casa Você pode acessar o Instagram Casa de Maria Artes E levar esse casal Para inspirar você e a sua família Nesse caminho de santidade Viva Nossa Senhora Viva Viva a sua família Viva